Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje é para falarmos sobre o texto Maquinária e Grande Indústria, produzido no século XIX pelo pensador alemão Karl Marx, que se trata de uma reflexão política, econômica e social sobre o papel do desenvolvimento do maquinário moderno na formação da indústria capitalista. Antes, porém, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não estão inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, a primeira publicação do Capital, a obra máxima de Marx, que é uma análise sobre o sistema capitalista, de 1867, e o texto Maquinária e Grande Indústria é um capítulo do Capital. É muito comum os estudos sobre o Capital a serem fatiados, divididos entre capítulos. Então, geralmente, as pessoas estudam questões sobre o trabalho, sobre o valor, sobre a mais-valia, sobre a acumulação primitiva e também sobre a maquinaria e grande indústria por questões didáticas, porque o texto do Capital nós podemos dizer que é um pouco pesado, é um texto complexo, é um texto com uma linguagem diferente da qual nós estamos acostumados, a linguagem do século XIX. Então, por questões didáticas, geralmente, se estudam os capítulos separados. É o que nós vamos fazer hoje e vamos fazer de maneira bastante sucinta, porque o texto é um pouco extenso e um pouco complexo, porque Marx faz uma série de análises históricas sobre a evolução da ferramenta como um meio auxiliar para diminuir o ônus do trabalho do ser humano até a sua conversão em máquinas simples e depois em máquina moderna e o impacto desse maquinário no desenvolvimento da grande indústria e também na vida dos trabalhadores, dos operários, no impulsionamento do capitalismo, da produção industrial e etc. Então, nós vamos nos ater aos pontos principais que se tratam basicamente da importância do maquinário para o desenvolvimento da indústria moderna e os seus impactos na vida do operário, na vida do trabalhador. Então, o ser humano, ao longo da história, uma história marcada pelo trabalho, mas também na concepção marxista, pela exploração do trabalho, ele buscou criar ferramentas para atenuar o peso do labor, o peso do trabalho na sua vida. Então, a ferramenta, ela tinha uma característica de simples elemento de funcionamento mecânico, nós podemos dizer assim. Veja bem, então, eu tenho que preparar um campo para o plantio. Em vez de eu preparar com as minhas próprias mãos, ou com a vareta, eu uso uma enxada. E, posteriormente, com a evolução dessa ferramenta, eu uso o arado bovino, puxado pela tração animal, por exemplo. ou seja, é para poupar o ser humano de um cansaço efetivo, de um esforço efetivo. Essa realidade, ela perdurou até a chegada da era industrial e da invenção do maquinário moderno, principalmente, daquele movido a vapor, que mudou não apenas a realidade da produção, mas também a realidade, a natureza do emprego da máquina e da ferramenta. Então, segundo Marx, a mudança desse eixo de raciocínio do emprego da máquina, como um recurso para tornar mais leve o trabalho humano, ele vai se converter para o fim de aumentar a produtividade, aumentar o lucro e a exploração da mais-valia sobre o trabalhador. Mas em que aspectos nós podemos dizer? Pois bem, suponhamos que um trabalhador opera numa ferramenta ou uma máquina simples, um tiara manual, por exemplo, vamos usar o exemplo do tiara, ele produziria dez tapetes por dia, suponhamos, vamos usar o exemplo de tapetes, e desses dez dois tapetes seriam suficientes para pagar o seu salário e os outros oito seriam lucro do capitalista. Com o emprego do tiara mecânico, o trabalhador ele consegue produzir no mesmo dia cem tapetes, por exemplo, e os mesmos dois tapetes serão suficientes para pagar o seu salário e os outros noventa e oito correspondem ao lucro do capitalista. Então, nesse ponto a gente percebe como que a máquina aumenta a produtividade, mas o salário do trabalhador permanece o mesmo. Ou seja, a máquina não é um facilitador da vida de quem opera, ela é um impulsionador do lucro do capitalista. Então, o emprego do maquinário moderno possibilita o barateamento do preço da mercadoria, do preço de produção, do custo de produção da mercadoria, ele produz o barateamento do custo do empregado para o empregador e ele aumenta significativamente a produtividade. E com um detalhe ainda, o maquinário moderno, o motor a vapor, eu estou usando o exemplo do motor a vapor porque ele, no período, a gente está falando do século XVIII, ele foi o ícone máximo do processo de revolução industrial. Ele gosta de certa autonomia em relação às máquinas antigas, as suas antecessoras. Em que aspecto? Veja bem, quando você instala um moinho para moer grãos, por exemplo, usando agora o exemplo do moinho, ele dependia de certos condicionantes para funcionar. Ou seja, se precisava disponibilidade de vento, então você tinha que instalar ele em algum local onde o relevo, as condições do terreno favoreciam o seu trabalho, o seu funcionamento. Ou você dependia da tração animal, no caso de bois e cavalos, ou você dependia de um curso d'água, por exemplo, para fazer esse trabalho. Mas agora com o motor a vapor, ele gosta de certa independência, então você pode levá-lo para qualquer lugar. Além desses aspectos que nós citamos, o maquinário moderno abre outra série de possibilidades, série de vantagens para a indústria capitalista, para o empregador. Quais seriam elas? Bem, o uso da máquina dispensa a força física, de forma que o trabalhador pode dedicar muito mais tempo numa jornada de trabalho muito maior, produzir muito mais e ter, teoricamente, o mesmo desgaste físico. então, ou seja, como a máquina moderna dispende menos energia física do indivíduo, ele consegue trabalhar por mais tempo antes de se esgotar. Outro aspecto é a possibilidade de emprego de mulheres e crianças, visto que a operação dessas máquinas, algumas máquinas inclusive eram melhor adaptadas para mãos mais pequenas e mais delicadas, esses novos agentes poderiam fazer parte agora do mercado de trabalho do operariado e passaram de fato a fazer. Eles foram empregados largamente em fábricas no século XIX porque, entre outras coisas, a máquina não precisa por descanso, não precisa de descanso, ela precisa apenas passar por alguns reparos periódicos para garantir o seu funcionamento e ela pode funcionar 24 horas por dia. Ora, se você tem um equipamento que consegue produzir 24 horas por dia, não há razão para você deixar ele parado e deixar de produzir menos. Então, isso possibilitou que fossem criados os turnos da madrugada e o emprego também de mulheres e crianças, o que teve um impacto muito grande na estrutura da família na época. Marx cita aqui que foi um golpe na dignidade do varão chefe de família porque, além de vender a sua força de trabalho, ele passou a ter que vender a força de trabalho da esposa e dos próprios filhos. É o que resultou também em termos de análise social, principalmente ligado das crianças, uma espécie de roubo, de tolimento da infância desses pequenos seres, visto que agora eles ocupariam o seu tempo infantil, não com brincadeiras, mas com o trabalho. Mas e as fábricas, o ambiente onde essas máquinas funcionavam, eram espaços completamente insalubres e viciados com o ar infumaçado, bastante pesado, que depunha contra a saúde dos trabalhadores pelas jornadas excessivas, pela toxicidade e somado ao cansaço da jornada de trabalho, do cansaço do ritmo de trabalho de todos ali, resultava em uma série de acidentes, inclusive em um número bastante alto de mutilações. E quem, na verdade, se reclamava, levantava a voz contra esse sistema, ele recebia a simples resposta que ele aceitou o contrato de trabalho porque ele quis, ele não era obrigado, tem várias pessoas lá de fora procurando pelo mesmo trabalho, então se estiver insatisfeito ele pode ele pode ir embora. É isso aí, nós também escutamos hoje em dia nos nossos trabalhos. Se ele faz alguma queixa aí, provavelmente você vai ouvir isso do seu chefe, mas na verdade hoje em dia talvez ele diga isso com um pouco mais de polidez, na época, no século XIX, nem tanto. Mas enfim, esse é o nosso resumo que nós vamos fazer do capítulo, a gente apenas queria gostar de fazer umas considerações finais e dizer que Marx é um pensador importante e que deve ser estudado. Marx desenvolveu seu pensamento no século XIX, um século bastante tumultuado, com transformações sociais bastante profundas e que foram fundamentais para que ele moldasse o seu raciocínio, os seus argumentos, as suas teorias da forma que foram moldadas. É evidente que muitas das teorias de Marx foram superadas, principalmente a questão econômica, a questão do valor do trabalho, o que agrega valor à mercadoria e também o trabalho dele pode ser, as teorias dele podem ser alvos de críticas, são alvos de críticas na verdade, pela operância determinista hegeliana e por tentar dominar a chave da história, monopolizar o fim da história, digamos assim, mas não importa, é um pensador importante que deve ser estudado e que ainda pauta o debate político, apesar que majoritariamente hoje o pensamento de esquerda sofre pouca influência de Marx, hoje está mais ligado à esquerda identitária, os marxistas que ainda estudam Marx, que ainda falam em revolução, que ainda falam em questões ligadas ao trabalho são pensadores ou indivíduos ligados ao movimento sindical na sua maioria, e alguns guetos em universidades também, mas na maioria ligados ao movimento sindical. Mas, enfim, não deixe de estudar Marx concordando com ele ou não, até se você discorda dele, é muito mais importante que você o leia para pontuar seus argumentos e não dizer bobagens por aí. Eu acho, inclusive, que todo estudante de ciências humanas e que se autotitula de esquerda se ele quer ter o mínimo de decência intelectual ele tem que ler os textos marxistas, porque está lá que está o fundamento da esquerda moderna. Mas, enfim, nós encerramos nossas considerações por aqui, esperamos que tenham gostado e se tiverem gostado não deixem de curtir o nosso vídeo, de acompanhar o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.